Música Quero viver, vou te esperar Oi galera, evento hoje, encontro com os irmãos, amigos, pessoas que gostam do nosso trabalho A gente tá muito feliz de estar aqui hoje, junto com eles, emocionados já E é isso aí, a festa hoje vai ser linda demais E eram as fãs do grupo Avanti Survive, a Leca e a Beth ganhamos esse presente aqui Tá sendo muito especial, se liguem aí A gente ia agradecer a todo mundo que tá aqui presente Pra gente, é mais um sonho realizado Essa é a festa aí, também na vez em você Obrigado por isso Fim de semana pra fazer um som No fim de tarde com os amigos bons Aqui é assim Um vinho bom, um papo bom e um queijinho É desse jeito que a gente é A vibe é boa, diferente é Aqui é assim Tá bom pra você Quando eu ouvi o Apple Amor de Deus Tipo, foi uma sensação muito boa Tipo, eu me senti em casa, assim Como se tivesse uma família reunida Tipo, abraçando você, sabe E curtindo as músicas deles Foi muito bom A vibe deles é boa e é diferente Como diz a música deles Abonê Deixa acontecer Mas lembre e vem de você Abra o coração Viva essa emoção Deixa acontecer Ouvir o novo EP da banda Foi pra mim, assim, maravilhoso Todas as músicas, assim Tocam a gente É um momento de vitória dos meninos E é fabuloso poder compartilhar Desse momento com eles Estar junto com eles E não existe o impossível Talvez não tenha entendido o que vem contigo Talvez achou que sua hora ainda não chegou Talvez não tenha explorado o seu próprio amor Talvez não tenha encontrado o seu interior Deixa acontecer Levante a mão e cante com a energia do centroavante Ame, perdoe, feche os olhos e voe Vixe corpo e alma, força se entrega Apenas deixe que a energia te leva Sente a vibe Sou vibe Sente a vibe Sou vibe Sente a vibe Sou vibe Sente a vibe Sou vibe